Hoje eu tô toda lá do nego da força Mas depois eu falo disso Porque mês passado Eu fui lá na nossa fanpage Curta lá a nossa fanpage Se você ainda não curtiu a nossa fanpage Porque tá todo mundo curtindo a nossa fanpage E você vai se sentir excluído quando a gente falar da nossa fanpage Facebook.com.br Canal Regra 9 Eu fui lá na nossa fanpage e pedi que vocês mandassem Vossas perguntas, nossos questionamentos amorosos Perguntas sobre Amor Sexo Relacionamentos Então vamos gerar tal ponto Sugestivo Henrique Santos, como superar esse dia a contra gosto? Ah Ah Deu um susto no fígado Ah E esse é o Agra 9 Bem-vindo ao Agra 9 Se é a sua primeira vez aqui Ótima a primeira impressão Lidiane Maciel Porque toda vez que eu me apaixono por alguém Não sou correspondida E quando a pessoa se apaixona por eu Não gosto dela Car Porque o ser humano é assim A gente gosta do que tá longe Do que tá distante Do que não tá acessível É como se a gente É como se a gente se esticasse todo Pra pegar aquele biscoito que tá lá em cima da prateleira E se ferra Porque de repente o estante todo cai em cima da gente Metáforas, metáforas Ricardo Souza Qual a melhor forma de se separar da sua namorada no dia dos namorados? Chega nela e fala Amor Eu tenho o melhor presente de todos Pra você nesse dia dos namorados Liberdade E economia Porque você nunca mais precisa comprar presente pra mim de novo Tchau Tô caindo fora Ricardo Calheiros Barbosa O meu amigo zero Porque quando se gosta muito de alguém E trata bem Com cavalheirismo Educação Atenção e respeito Essa pessoa te chama de Migo E namora uma pessoa que caga e anda pra ela E parece que essa pergunta tem um forte apelo popular Porque O André Luiz França respondeu Eu ia escrever isso KKK KKK Ahn Ok As mulheres são loucas A gente quer o que a gente não pode ter Então Continue tratando bem Com cavalheirismo Educação E de repente Não a trate mais Eu não tô dizendo pra ser filho da Apenas a ignore por algum tempo E trate com educação As outras pessoas ao redor Porque é isso que acontece na nossa cabeça Tá pronto? Então vai Ah, ele é tão cavalheiro educado Mas tem outros caras aqui, então? O quê? Por que ele não tá olhando pra mim? Quem é ela? O que que tá acontecendo? Não Não encosta nele Para Sai fora Ele é meu Ele é meu Eu amo ele Eu quero ele Eu vou casar com ele Vou ter filhos com ele Gabi Solene, o que mandar para a namorada que mora longe? Prova de que você não atraiu esse tempo todo Thayla Pamela, como aproveitar o dia dos namorados via webcam? Eu acho que um casal está descoberto aqui, hein? Peguei vocês Tuti Pimentinha, namorado? O que é isso? Isso existe? Amor, romance, fidelidade? Eita, dia dos namorados? Ainda não entendi E aqui temos, senhoras e senhores, uma clássica candidata à tia dos gatos Não exatamente gatos, porque ela gosta de cachorras Hey, girl, hey! Olavo e Virgílio, qual a história mais constrangedora de dia dos namorados que você conhece? No colégio, eu tinha uma colega que todos os dias dos namorados Ela se mandava flores e mandava entregar no colégio Então ela ficava o dia inteiro desfilando com aquele buquê na mão E todo mundo sabia que era ela mesmo que tinha mandado Porque o cartão tinha a letra dela Que? A gente fazia até bolão tentando adivinhar o nome do pretendente que ela ia colocar no cartão E o tipo de flor que ela ia se mandar Uma vez eu ganhei 10 reais Lucas Lopes A lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar? E quem sabe, realmente o coração? Olha O que é imortal? Não morre no final As folhas no quintal Leonardo Teófilo Gostei, eu tô rada com café todo aqui, hein? Do que adianta relacionamento se sempre existe uma desculpa de um dos dois Para impedir, principalmente passado Peraí Peraí Desliga essa música emo aí Vamos conversar aqui rapidão Léo Calma Se colocou desculpa é porque não quer Porque a gente sempre arranja tempo Dá um jeito de fazer o que quer Né? Não é com aquelas pessoas ocupadas 24 horas por dia Mas mesmo assim arranjam tempo de fazer uma maratória de série Como? Porque querem E se a menina jogou o passado na sua cara Faz um hang-lose, um high-five e cai fora dessa A vida é muito curta Só se vive uma vez YOLO Time is money Não conta pra ninguém que eu assisti mais de 20 vezes Ele não está tão afim de você Obrigada Islândia Lígia Andrade Araújo Que presente eu poderia dar para o meu namorado? Manda um cartão dizendo Desceu, desceu Ele vai entender Gustavo Barreto Cachorro molhado aqui Traição a traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance Sempre será E imagina se você confunde romance com lance Um lance com romance Pior de tudo se você confunde um romance com uma traição Aí você vai ver treta sendo treta Isso é tudo nesse episódio especial Q&A, regra 9, dia dos namorados Espero que sobrevivam A esse Corredor polonês mental que é o namoro Uau, eu estou toda dark side A textelaria Doppel me vestiu E vai vestir vocês também São várias camisetas com estampas Com referência pop, geek Tem pôster, tem moletom E tem promoção de inverno A compra de um moletom Você ganhou uma camiseta A sua escolha High five E quem assiste Regra 9 tem desconto? É só ir lá no textelariadopel.com.br Fazer seu pedido E usar o cupom REGRANOVE E dia dos namorados está aí Ele gosta de Star Wars Ela gosta de Seu dos Anéis Breaking Bad Game of Thrones House of Cards Tem tudo lá Tesselariadopel.com.br Cupom REGRANOVE Não esqueça de dar like no vídeo Compartilhar o REGRANOVE com seus amigos apaixonados E se inscreva se ainda não é inscrito Bem-vindo, é de graça E a gente se vê semana que vem Tchau Andressa Burjato Se a pessoa não me quer Por que me chama de amor? Talvez porque ela não sabe seu nome Ou então a lista de vocativos dela É meio limitada Faz o seguinte Faz uma lista de vocativos Bem maneiros pra ele Tipo MIGA MIGS BROTHER Ou simples Hey E aí no fim da lista Coloca seu nome Só por via das dúvidas